Vamos aprender como fazer garras, os ingredientes são Leite de coco Dois copos de farinha de trigo com fermento Um quilo de farinha de trigo sem fermento Três ovos Duas colheres de manteiga Uma xícara de açúcar Agora vamos montar a massa Acrescente a xícara de açúcar, os três ovos A farinha de trigo sem fermento Os dois copos de farinha com fermento O vidro de leite de coco E as duas colheres de manteiga Agora mão na massa galera Com as mãos bem higienizadas você mistura manualmente todos os ingredientes Depois unte a forma onde colocará as garras Onde com manteiga e farinha de trigo Arranje em uma superfície, pode ser uma mesa ou um balcão Onde possa espalhar farinha de trigo em cima dela Depois coloque uma pequena quantidade de massa em cima E passe o rolo na massa até ela ficar meio transparente Depois corte uma linha reta e a outra no sentido diagonal Até formar um losango Distribua na forma E coloque no forno pré-aquecido a 180 graus Espere dourar e te retire do forno Não é necessário untar novamente a forma Apenas polvilhe farinha de trigo Pronto, estão prontas as garrinhas